A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Senhor, nós vamos estar meditando hoje um texto da palavra de Deus. E nesse capítulo que nós vamos ler, eu gostaria de fazer a sugestão para a igreja. Para você que gosta e entende a necessidade de sempre estar fazendo um devocional. Sei que é seu costume fazer isso. Todo dia meditar um pouquinho na palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje é muito bom. Se você meditasse só nele, no capítulo inteiro, essa semana tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que pouco nós estamos cultuando. Isso é geral. E é preocupante. Estamos nos contentando Em estar na igreja uma vez na semana. E isso quando não tem Nada mais atrativo. Isso quando nós não estamos cansados No domingo à noite. Nós temos um culto aqui Na semana Que nós chamamos de um culto de ensino. Esse culto é nosso. Quando eu falo nosso É da igreja mãe Da igreja sede. Por quê? Porque nas congregações Aqui da nossa igreja Espalhadas na cidade Eles já tem esse culto E o dia deles é terça-feira Mas eles Não contentes só em terça-feira Eles vêm estar conosco também nas quintas Mas eu sinto a falta de muitos irmãos Muitos Pastor Pastor dia de semana é complicado Eu sei Mas põe na sua agenda Não abra mão disso Venha com a sua família Venha buscar ao Senhor Estar em forma Espiritualmente Não vai acontecer Se você só vem treinar no domingo à noite Não vai dar certo Para estar em forma Você precisa praticar Na sua casa Nas oportunidades de culto Ninguém fica em forma espiritualmente Só no domingo Não se contente com isso Não Jamais Venha quinta-feira com a sua família Essa quinta é especial Nós vamos estar Toda quinta que antecede a ceia Nós fazemos um culto Diferente Abrimos o culto com uma oração em família A gente abre o altar Todo mundo vem E nós oramos em família Clamamos em família E nós temos recebido Muitos testemunhos Do que Deus vem fazendo Através Desse momento Através da nossa oração E do nosso compromisso Então venha E eu tenho certeza Que vai ser De grande bênção Lucas capítulo 12 Evangelho de Lucas Acabou a festa Irmão No domingo Os pregadorzão Foi tudo embora Hoje vocês vão ter que se contentar comigo Então vai orando aí Como diz os pregadores Para você me ajudar a pregar Lucas capítulo 12 Eu quero ler do versículo 13 Ao 21 Mas Pedir para você Meditar no capítulo 12 Inteiro Durante essa semana Vai ser de bênção O texto O texto vai dizer assim A parábola do rico tolo Nesse ponto Um homem que estava no meio da multidão Disse a Jesus Mestre Diga a meu irmão Que reparta comigo a herança Mas Jesus lhe respondeu Homem Quem me nomeou juiz Ou repartidor entre vocês Então Lhes recomendou Então Jesus lhe deu um conselho E o conselho é assim Tenha Cuidado E não se deixe dominar Por qualquer tipo de avareza Porque a vida de uma pessoa Ela não consiste na abundância Dos bens que ela tem E Jesus lhe contou Ainda uma parábola Dizendo O campo de um homem rico Produziu Com abundância E então Ele começou a pensar O que farei? Pois eu não tenho onde armazenar Minha colheita Até que disse Já sei Destruirei os meus celeiros E construirei Outros maiores E aí armazenarei Todo o meu produto E todos os meus bens E então eu direi A minha alma Você tem depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E aproveita a vida Mas Deus Lhe disse Louco Esta noite Lhe pedirão A sua alma E o que você tem preparado Para quem será? Assim é O que a junta Tesouros Para si mesmo Mas não é rico Para com Deus Glória a Jesus Texto duro Não é irmão? É duro Hoje Está no meu coração Conversar com a igreja Sobre Um tema O quanto É necessário Não sei se você já Parou para pensar Nisso Eu não sei se você Para para pensar Se você É daqueles que Refletem Que refletem Na vida Que está levando Isso é Comum Não refletir Na vida Daqueles que são Mais jovens Que estão Em uma sangria Desnaturada Correndo De um lado Para o outro Procurando Tentando Ter Conquistar Conseguir Passa-se Um Período De tempo A gente Começa a fazer Algumas reflexões Isso é Muito Importante Quanto antes Refletirmos Melhor Vamos analisar Como estamos Vivendo Sabe Aquele Balanço Que muitos Fazem Só no final Do ano É necessário Fazer esse Balanço Quase que Diariamente Para você Notar Analisar Coisas Que estão Escapando E quando a gente Faz Esses Balanços A gente Começa A ver a vida De uma outra Forma A enxergar O quanto Bom tem sido Deus que nós Servimos O quanto Esse Deus Tem feito Por nós Quando você Para para pensar Da onde Deus te tirou E onde Deus Tem te colocado Já é motivo De todo dia Você usar De mais de Trinta minutos Só para agradecer Só para agradecer Como Deus Tem sido Bom Na vida De muitos De nós Deus tem Feito Além Do que A gente Pensou Planejou Do que A gente Queria Deus Tem dado De uma Forma Extraordinária A gente Vive Comendo Mel E às vezes Não percebe Isso Porque a gente Não consegue Deslumbrar O que Deus tem Feito Nas nossas Vidas Isso é Comum Querendo Alcançar Algo A gente Esquece Do que Deus Tem Feito Passa Desapercebido E a gente Passa A ser Ingrato E a gente Passa A não Notar As ricas Bênçãos Do Senhor Sobre Nós E sobre A nossa Casa É motivo Para agradecermos É motivo Para a gente Passar Períodos De joelhos Somente Agradecendo A bondade Do Senhor Cantando A bondade Do Senhor Porque Deus Tem Sido Bom Oh Como Deus Tem Sido Bom Estarmos Aqui Hoje Com o Privilégio De Estarmos Com a Família Isso Não Tem Preço Você Está Aqui Sentado O Teu Filho Guardadinho Ali Embaixo Aprendendo Palavra De Deus Isso Não Tem Preço E Talvez Você Não Agradeceu Ainda Hoje Por Isso Quantas Vezes Você Se Alimentou Está Com o Bucho Cheio Aí Comeu Das Mais Variedades Comeu O que Quis Antes De Vim Comeu De Novo E Já Está Pensando Daqui A Pouco Depois Do Culto Que Vai Comer De Novo Coisa Boa E Às Vez Nós Não Agradecemos A Deus Por Isso Como Deus Tem Sido Bom Bom Comigo Bom Contigo Bom Com Todos Nós Que Aqui Estamos Se Você Conversar Com Alguém Que Talvez Tenha Em Abundância E Perguntar Para Ele O Quanto É Necessário Talvez Ele Diga Só Um Pouquinho Mais Nós Somos Assim Insatisfeitos Querendo Sempre Um Pouquinho Mais Um Pouquinho Mais De Poder Um Pouquinho Mais De Fama Um Pouquinho Mais De Destaque Um Pouco Mais De Dinheiro Pouco Mais De Estabilidade Pastor O Senhor Está Pregando Pobreza Jamais De Jeito Nenhum O Meu Desejo É Que Todos Nós Aqui Sejamos Ricos Abundantes O Problema Não Está No Ter O Problema Está Em Como Nós Lidamos Com O Que Nós Temos O Problema Nunca Foi Ter Se Ter Fosse Problema Se Ser Rico Fosse Um Problema Fosse Um Pecado Algo Que A Bíblia Nos Contrariasse Ela Não Nos Mostraria Tantos Homens Ricos Olhe Para a Bíblia E você Vai Ver Abraão Olhe Para a Bíblia E você Vai Ver Jó Olhe Para a Bíblia E você Vai Ver Davi Você Vai Ver Salomão Você Vai Ver José De Arimateia Homens Que Tinham Então Ter Não É Errado Que Você Tenha Muito A Bíblia Nos Fala Em Isaías 1 E 19 Que O Melhor Dessa Terra É Para Mim Para Você Olha Aí Se Tiveres Expostos A Me Ouvir Vocês Comerão O Melhor Dessa Terra Se Se Ouvir Tem O Melhor Dessa Terra Preparado Para Você Então O Ter Não É Um Problema Nunca Foi O Problema O Problema É O Lugar Que Ocupa Esse Ter Na Minha Vida Que Ocupa Esse Ter Na Sua Vida Como Cristãos Nós Sempre Buscamos Imitar Cristo A Gente Sempre Busca Dia A Dia Uma Melhora O Que Nós Entendemos Ser Uma Evolução Como Pode Você Está 20 Anos Na Igreja E Não Evoluiu Como Pode Você Está 20 Anos Na Igreja E Tendo O Mesmo Pensamento Ruim Contra o Irmão Não Ser Cristão É Evoluir Nisso É Perdoar É Passar Por Cima É Abraçar É Ter O Seu Irmão Pastor Mas Não Tenho Mais Ser Cristão É Buscar Uma Melhora É Olhar Para Cristo É Imitar A Cristo É Parecer Com Cristo É Seguir A Cristo Ser Cristão É Melhorar 1% Ao Dia Pastor É Muito Pouco Não Melhore 1% Só Não Precisa Mais Que Isso Seja Amanhã Se 1% Melhor Do Que Você É Hoje E Você Vai Ver Como As Coisas Vão Mudar Na Sua Vida Melhore Queira Melhorar Mas As Melhoras Só Acontecem Quando A Gente Passa Por Momentos Que Às Vezes Não São Tão Agradáveis Quando A Gente Passa Por Alguns Processos E A Gente Não Consegue Entender Quando Deus Permite Algumas Crises Quando Deus Nos Muda De Fase Não É Fácil Mas A Melhora Só Acontece Assim Quando Deus Trabalha Em Nós Difícil De Entender Por Que Era Necessário Isso Às Vezes É Até Ilógico Por Que Deus Está Fazendo Isso Comigo Em Muitos Momentos Nós Não Entendemos E Nunca Vamos Entender Nunca É Impossível Entender Como Deus Trabalha Mas É Possível Aceitar O Trabalhar De Deus Entendendo Que Esse Trabalhar De Deus É Melhor Para Nós O Fundo Do Poço Nos Ensina Coisas Que O Alto Da Montanha Não Vai Nos Ensinar Mas Para Chegar No Alto Da Montanha Nós Temos Que Passar Pelo Fundo Do Poço E Assim Deus Vai Trabalhando E Assim Deus Vai Nos Moldando E O Conselho De Deus É Continue Continue Aceitando Esses Processos Continue Passando Por Esses Desafios Porque Nesses Desafios Que Deus Vai Fazer Você Melhorar É É Só Assim Que Eu E Você Nós Vamos Melhorar Jesus Nos Traz Um Alerta Nesse Texto Que Nós Lemos Um Alerta Duro Diz Que Ele Estava Pregando Para Milhares De Pessoas No Versículo 1 Do Capítulo 12 Vai Dizer Tinha Uma Galera No Texto Do Versículo 13 Vai Dizer Que Alguém Interrompe Jesus No Meio Da Pregação Querendo Que Jesus Interferisse Num Problema De Família Numa Herança Jesus Diz Estou Fora Não Vou Mexer Nisso Deus Não Me Chamou Para Isso Deus Me Chamou Para Outra Coisa Só Que Da Aquilo É Uma Deixa Para Jesus Nos Trazer Um Alerta Para Jesus Nos Trazer Um Ensino E O Ensino É Cuidado Com A Avareza Cuidado Com A Ganância Cuidado Com Essa Sede Sede Que Não Tem Água No Mundo Que Faça Matar A Sede De Ter A Sede E O Desejo De Sempre Querer Mais Sempre Mais Um Pouquinho E Esse Sempre Mais Escraviza E Esse Sempre Querer Mais Gera Sempre Insatisfação A Ganância Cega A Ponto De Você Não Conseguir Aproveitar O Que Você Tem E Sempre Está De Olho No Que Você Não Tem O Que Te Deslumbra É O Que Você Não Tem E Você Não Consegue Ver O Que Deus Te Deu Você Se Torna Insatisfeito Ganancioso O Texto Fala De Um Homem E A Bíblia O Chama De Rico Antes Da Colheita Ele Já Era Rico Ele Já Tinha Posses Um Fazendeiro Um Cara Muito Inteligente A Ponto De Conseguir Ir Conversando Consigo Mesmo E Desenrolar Um Plano Para Conseguir Receber O Que Ele Tinha De Grãos Que A Colheita Ia Dar Era Um Gestor Um Homem Inteligente O Texto Vai Nos Trazer Essa Explicação E Ela É Muito Clara De Erros Que Esse Homem Comenteu Por Causa Da Ganância Lembre-se Ele Já Era Rico Ele Ele Já Tinha Muito E Ele Teve O Previlégio De Em Uma Das Suas Colheitas Algo Extraordinário Acontecer Uma Safra Totalmente Diferente Das Demais Ele Conseguiu Fazer Com Que Toda Sua Plantação Desse Mais Do Que Ele Esperava A Ponto De Quando Ele Olha Tudo Aquilo Que Ele Plantou Tudo Aquilo Que Ele Vai Colher Ele Fala Eu Não Tenho Nem Lugar Para Guardar Isso Tamanho É O Meu Lucro Tamanho É O Que Eu Vou Colher Que Tudo Que Eu Tenho Preparado Para Receber Não Cabe O Meu Celeiro O Meu Armazém Não Vai Conseguir Estocar A Safra Que Eu Vou Ter Note No Texto Uma Coisa Muito Interessante De Quem É Ganancioso Primeira Coisa O Texto Vai Dizer Por Cinco Vezes Ele Dizendo Meu Ele Dizendo Minha Ele Falando Só Dele Só Pensando Nas Suas Posses O Texto No Original Diz Mais Do Que Cinco Vezes Mas O Texto Que Nós Lemos Vai Dizer Assim Que Farei Se Não Tenho Onde Armazenar A Minha Colheita Até Que Disse Derrubarei Os Meus Celeiros Construirei Outros Maiores E Armazenarei Todo O Meu Produto E Todos Os Meus Bens E A Minha Alma Isso É Típico De Quem É Ganuncioso Eu Consegui Eu Fiz Foi Por Minhas Mãos O Meu Plano Deu Certo E Essa Era A Ideia Dele O Plano Dele Deu Certo A Colheita O Que Ele Plantou Deu Mais Certo Do Que Ele Imaginava Nós Somos Diferentes Nós Temos 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 Não É Meu Eu Não Posso Entender Que É Meu Porque Porque A Inteligência Eu Fazer Eu Isso E O Dia Que Você Não Entender Isso Deus Vai Te Chamar Como Chamou Esse Homem Louco Louco Por Isso Que Os Meus Planos E Os Teus Planos Tem Que Ser Feitos Mas Entenda Que Os Nossos Planos Tem Que Ser Feitos A Lápis Porque Qualquer Momento Nós Temos Que Apagar Os Nossos Planos Porque O Plano Que Prevalece É O Plano De Deus Na Nossa Vida O Seu Plano Faça Mas Entenda Que Sempre O Seu Plano Vai Estar A Lápis Esse Homem Chegou A Um Certo Momento A Dizer O Seguinte Agora Estou Tranquilo Com O Que Eu Tinha Eu Era Rico Com Tudo Isso Que Eu Tenho Agora Eu Estourei No Norte Preciso Mais Trabalhar Vou Ficar De Boa Vou Comer Vou Beber Vou Me Diver Porque Os Celeiros Estão Cheios Eu Tenho Mais Do Que Eu Preciso Eu Tenho Mais Do Que O Suficiente Jesus Diz Seguinte Você é um Louco Você não Sabe nem O que vai Acontecer Com a Sua Vida O Texto De Tiago Nos Traz Uma Ideia Do Que É Nossa Vida E Eu Queria Ler Com Você Tiago 4 13 14 Para Você Para Me Entender Quando A Gente Faz Muito Plano Para O Futuro Achando 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 Olha o que o texto diz Escute agora Vocês que dizem Hoje Amanhã Nós iremos Para a cidade Tal Lá vamos Passar um ano Lá vamos Fazer Negócio Lá nós vamos Ter lucro Vocês não Sabem O que Acontecerá Amanhã O que Que É A Vida De Vocês Vocês Não Passam De Neblina Que Aparece Por Um Instante E Logo Se Dissipa Conhece Alguém Que Foi Louco Como Esse Homem Que Fez Tantos Desses Planos Achando Que O Amanhã Estava Garantido O Amanhã Não É Nosso A Vida Não É Um Direito Seu A Vida Que Você Tem É Um Presente De Deus Para Você É Uma Dádiva É Um Favor De Deus Para Tua Vida Se Estamos Hoje Aqui É Por Causa Do Favor De Deus É Por Causa Da Misericórdia De Deus Então Nunca Nunca Entenda Que É Seu Que É Seu Que É Por Você Que É Você Que É Meu Nunca Tudo É Dele E Se Eu Tenho É Porque Ele Me Deu O Privilégio De Poder Estar Cuidando Daquilo Que É Dele Porque Se Ainda Eu Acho Que É Meu Não É Dele Ele Só Te Deu Te Emprestou Como Um Mordomo Como Um Dispenseiro Nós Não Somos Nada Mais Do Que Isso O Ganancioso Entende Que O Que Tem É Dele Mas O Sérvio De Deus Entende Que O Que Ele Tem Foi Deus Que Emprestou E Deu A Liberdade De A Gente Cuidar O Ganancioso Ele É Individualista Nessa Época Que Lucas Escreve Era Comum Repartir Repartir Da Colheita Com Os Necessitados Ainda Mais Quando Se Tinha Uma Colheita Extraordinária Como Essa Era Comum Era Típico Da Época Ir Nas Vilas Entregar E Ofertar Daquilo Que Ele Teve Em Abundância Para O Povo Da Vila Repartir Mas O Ganancioso Ele Acumula Para Si O Celeiro Está Cheio Ele Diz Vou Construir Outro Não Dou Para Ninguém Vou Construir Outro Vou Construir Um Ainda Maior O Ganancioso Não É Generoso A Generosidade Aniquila A Ganância Mas Quem É Ganancioso Não Consegue Ser Generoso O Escritor De Provérbios Do Capítulo 11 No Versículo De Número 25 Ele Vai Dizer Assim A Pessoa Generosa Prospera E Quem Dá De Beber Terá Sua Sede Saciada Mas O Ganancioso Não Entende Isso Não Ele Quer Para Ele Nem Na Família Ele Divide É Só Para Ele Para Ele E Para Ele E Se Você Perguntar O Quanto É Necessário Mesmo Tendo Celeiro Cheio Ele Diz Só Mais Um Celeiro Só Mais Uma Colheita Como Essa E A Nova Colheita Vem E Ele Cole Tudo Aquilo E Diz Eu Preciso De Mais Uma Colheita Ainda Insaciável Individualista Tudo É Dele Tudo É Para Ele E A Generosidade Não Existe Na Vida Do Ganancioso Jesus Jesus Dizer Que Ele Não É Rico Para Com Deus Porque O Rico Para Com Deus Ele Agradece E Isso É Algo Que Eu Queria Que Você Colocasse No Seu Coração O Sentimento De Ser Grato Agradecer Pelo Que Tem No Texto Você Não Vê Nada Disso Na Vida Desse Homem Ele Não Agradece Pelo Que Tem Ele Não Agradece Pela Colheita Não Ele Não Tem Nenhum Momento E Nenhuma Menção Ele Faz Ele Fala De Deus Ele Acha Que Tudo É Dele Ele Acha Que Os Recursos São Dele Provem Dele Ele Ele Acha Que Ele É Dono Daquilo Não Sei Se Hoje Você Já Teve A Oportunidade De A A A A De De A De A 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 Não Sei Como É O Seu Dia Com Deus Mas Um Conselho Comece Agradecendo Um Dia Eu Conversava Com Irmão Ele Dizia Pastor Eu Não Sei Orar Eu Não Consigo Orar Dois Minutos Eu Não Tenho O que Falar Para Deus Falei Como Não Comece A Sua Oração Só A 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 O O Quanto Nós Temos Para A 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 Você não encontra a cara para pedir para Deus alguma coisa. Você vai começar a entender como Deus tem feito na sua vida. O quanto Deus tem feito na sua vida. O quanto Deus tem derramado na sua vida. E para concluirmos. A primeira, uma das formas de combater a ganância. De guardar o nosso coração na ganância. É agradecer ao Senhor. É reconhecer o Senhor. Em todos os momentos da sua vida. Comece reconhecendo. Comece agradecendo. Pastor, mas eu tive perdas. Comece agradecendo pelas perdas. Às vezes. A mão precisa estar vazia. Para receber algo novo de Deus. Às vezes precisa esvaziar as mãos. Para segurar algo novo de Deus. Então as perdas às vezes são necessárias. Agradeça a Deus pelas perdas também na sua vida. Reconheça a Deus nisso também. É Deus trabalhando na sua vida. E aquele que agradece. Aquele que é grato. Ele compartilha. Ele é generoso. Se não existe no seu coração. Esse sentimento de generosidade. Busque em Deus. Porque. O generoso. É rico para com Deus. Se Deus tem te dado. Se Deus tem te abençoado. Se Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida. Pare para pensar. O quanto é necessário. O quanto é necessário. Você olha para a vida de homens. Que são. Um nível totalmente diferente. De quase todos nós que aqui estamos. São bens e fortunas para gerações. Gerações. E gerações. E ainda não é necessário para eles. E ainda falta. E ainda eles estão correndo atrás de mais isso. De mais aquilo. De mais aquilo outro. O quanto é necessário para nós. Para você. Já parou para pensar. Só mais um pastor. Só mais uma bolsa. Só mais um sapato. Só mais uma roupa. Só mais uma camisa. Só mais um isso. Só mais um aquilo. Só mais um relógio. Só mais um carro. Só mais uma moto. É só mais um. E quando vem esse mais um. É mais um. E quando vem esse mais um. Não. Agora é só mais um. E quando vem mais um. Nunca. Nunca. Está satisfeito. Nunca consegue usufruir daquilo que tem. Nunca está bom. É uma sede. Como eu disse. Que não tem água. Suficiente. De bens que vai saciar. Por isso a minha oração. É que Deus guarde o seu coração. E você entenda. O quanto é necessário. Para você. Que você entenda que tem que agradecer. Que tem que compartilhar. Que tem que ser generoso. E que você entenda. E que você entenda. Tudo isso que você tem. Talvez seja pouco. Talvez seja muito. Talvez os celeiros estejam cheios. Entenda. Não é teu. Deus te deu a oportunidade. De viver com isso. Mas não espere. Deus te chamar de louco. Não espere. Deus falar como falou. Para esse rico. Insensato. Você fez tudo isso. Que bom. Seu plano e sua meta. Deu certo. Que bom. Vão pedir. A sua alma. Essa noite. E aí. Você está preparado. Que Deus fale ao seu coração. Que se existe ganância. Que o nosso bom Deus. Possa tirar. Possa mudar a sua vida. E você possa entender. Você é apenas um mordomo. Deus te deu. Cuide bem disso. Porque um dia. Você vai prestar conta. Daquilo que ele colocou. Nas suas mãos. Convida a igreja. A se pôr de pé. Eu preciso de oração. Quem mais precisa de oração. Querido Jesus. Nos ajude Pai. Muda Senhor. O que precisa ser mudado. No nosso coração. Ajude-nos a sermos gratos. Ajude a entendermos. Pai. O quanto é necessário. Deus. A nossa vida não consiste. Em bens terrestres. Somos forasteiros. Somos forasteiros. Ajude-nos ó Pai. A compartilhar. Ajude-nos. A abençoar. Deus coloca no nosso coração. Esse desejo Senhor. De sempre entender. Que o que temos. Foi o Senhor. Que tem nos dado. Que é Teu. Que é para a Tua honra. E para a Tua glória. Ajude-nos ó Pai. Visite a vida dos Teus filhos. Que passam por dificuldades. Que ainda não tem. Que vivem uma escassez. Que estão endividados. Deus. O Senhor é poderoso. Para mudar esse quadro de vida. O nosso desejo é que. Esta igreja. É que o Seu povo. Seja abençoado em abundância. Deus. Mas que isso tenha um lugar. No nosso coração. Um lugar reservado. Um lugar que não afete Senhor. A primazia que é Ti. Ajude-nos ó Deus. A entendermos isso. A entendermos o quanto é necessário. Visita Senhor. Esses que cultuaram conosco. Através da internet. Os pedidos de oração. Os irmãos enfermos. Deus. Deus. Toma nas Tuas mãos. Eu Te peço Senhor. Abençoe-nos ao regresso aos nossos lares. Dando-nos uma noite de paz. Dando-nos uma semana abençoada na Tua presença. Jesus. Sede de Te buscar. Vontade de Te seguir. Deus. Que possamos melhorar. Dia a dia Senhor. Que possamos estar mais perto de Ti. Dia a dia Papai querido. Guarda os Teus filhos em viagem. Guarda os Teus filhos ali no Peru. Deus. A estrada de volta. Cuida. Repreendemos Senhor. Todo acidente. Toda confusão. Toda investida do mal. Cobre os Teus filhos com Teu precioso sangue. Traga-os de volta às Suas famílias. Pai. Muito obrigado Senhor. Nós oramos. E pedimos as Tuas ricas bênçãos. Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém irmãos? Amém. 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 Amém.